Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de estar deixando seu gostei aí pra estar dando uma força e nos ajudando aqui no nosso canal Então é isso pessoal, lembrando que direto teremos spoiler e novidades dessa novela Então é só ficar ligadinho, então vamos lá! Nick descobre que Kendra e Nelson são amantes nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros Tudo acontece quando Vitória e Nick estão na mesa tomando café e conversando Nelson chega e diz Que bonita essa cena, minha mulher e minha filha juntas Pelo menos por um minuto eu posso sonhar que tem uma família Vitória o responde e diz Se a perdeu, não foi por minha culpa Vitória, hoje eu não quero brigas Responde Nelson Não, nem eu Nelson Mas eu acho que chegou o momento Da Nick saber a verdade Não quero mais mentiras nessa casa Responde Vitória Nick diz Desculpa, mas eu não entendi O que eu tenho que saber? Nelson, para tentar mudar de assunto Diz Vitória, nossa filha não está muito bem E eu acho que não é prudente falarmos dos nossos problemas Me desculpe, mas não é justo mantê-la de fora do que está acontecendo Responde Vitória Vitória então diz Nick, chegou a hora de você saber quem é a amante do seu pai Nelson fica desesperado e corre para o lado de Vitória Vitória diz a Nick Filha, antes de você ficar sabendo por torceiros É melhor saber o que está acontecendo Cale a boca Vitória Diz Nelson, para a esposa Eu já me calei por muito tempo E não posso continuar escondendo a verdade da Nick Nelson então desiste E diz Tudo bem, então faça o que quiser Por um momento pensei que podíamos continuar tranquilos Mas eu me enganei Nelson sai E Nick fica nervosa Vitória conversa com sua filha E diz Deixa minha filha Seu pai não tem coragem de te enfrentar Pela falta de vergonha Nick é então decidida a saber de toda a verdade Pergunta a Vitória Mãe, quem é a amante do meu pai? Conheço? Vitória responde e diz Infelizmente sim É a Kendra Ferret E ela está esperando um filho dele Nick fica chocado ao saber da verdade E diz Não, não Eu não posso acreditar A Kendra é a amante do meu pai E vão ter um filho Mamãe, eu não posso acreditar Vitória diz Sim, eu soube dar a notícia logo depois do seu casamento E não achei conveniente Te contar uma coisa tão desagradável Você estava em lua de mel Mas agora você já sabe a verdade Nick diz Não é possível Não pode ser Não pode ser um filho, mãe Vitória, para tentar acalmar a filha Chega perto dela Nick diz Não mãe, eu quero ficar sozinha Ela então sai Tomás e pergunta a Vitória O que aconteceu Vitória diz Que Nick já sabe Sobre que Kendra Se é a amante de Nelson E que ela terá um filho dele Mais tarde Kendra está em seu apartamento Ela ouve a campanha tocar Então vai até a porta para abrir Quando abre Se depara com Nick Que foi até lá Para tirar satisfações com Kendra Kendra diz Bonequinha, você voltou? Nick diz Cala a boca, sua hipócrita Eu sei de tudo, Kendra Você é a sem vergonha Que se envolveu com meu pai E está esperando um filho dele Você não tem vergonha, Kendra Entrou para trabalhar na empresa Sem fio na minha casa E se fez passar por minha melhor amiga Até me contou Que se envolvia com um sujeito casado E que te dava anéisinhos E era o meu pai Kendra responde e diz Eu sinto muito, Nick Nick diz Você mentiu para mim Você mentiu sobre o Guzmanzinho E inventou um monte de coisas Horríveis dele Kendra responde e diz Ah, mas eu te fiz um favor O Guzman não era para você Nick já nervosa Responde e diz E quem você pensa que é para me dizer O que é bom ou não Eu acreditei naquele monte de bobagens Que você contou Você é horrível Mas olha Só nessa vida tudo se paga Kendra responde Ah, por favor Chega, chega de dramas A relação dos seus pais estava podre Eu amo o Nelson E agora você terá uma irmãzinha Nick diz Ah, aterrissa Essa menina nunca vai ser a minha irmã Tá entendendo? Ou quer que eu desenhe Bonequinha Kendra fica furiosa E tenta partir para cima de Nick Nick consegue segurar a mão dela E diz Não toque em mim Nick então vai embora do apartamento de Kendra Kendra chama por ela e diz Nick Nicole Imbecil Kendra começa a sentir uma forte dor na barriga Por conta da gravidez E desmaia Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se vocês gostaram Se inscrevam-se no canal Ativem as notificações E não se esqueçam de deixar seu gostei Para estar dando uma força aqui para o nosso canal E lembrando Que Direto teremos Resumos Spoiler E novidades Sobre essa novela Amores Verdadeiros Então é só ficar ligadinho Que terá muitas novidades aqui no canal Então é isso pessoal Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui